E hoje a gente aprende a fazer brownie gourmet, uma dica bem legal para você preparar para aniversário ou então para vender ou para presentear quem você ama. E a gente começa derretendo o chocolate, pode ser em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Em seguida a gente já acrescenta a manteiga também derretida e aí é só misturar bem. Manteiga e chocolate bem misturado, a gente acrescenta o açúcar mascavo, uma pitadinha de sal e o chocolate em pó ou cacau. Eu aqui estou usando o cacau em pó. Na sequência a gente vai acrescentar os ovos um a um. Eu não tenho vídeo aqui porque deu um probleminha e eu perdi o vídeo, mas eu estou explicando para vocês. Então misturou lá o chocolate ou o cacau em pó, a gente acrescenta os ovos um a um, misturando bem até que fique nessa consistência aqui. Aí sim a gente vai acrescentar a farinha de trigo e vamos misturar. Parou de ver farinha de trigo, parou de mexer também. Agora é só transferir a massa para uma forma. Eu estou usando essas marmitas pequenas e aí não precisa untar. Se você for usar forma tradicional é necessário o papel manteiga porque aí facilita na hora de desenformar. E agora é só vir colocando os chocolates em pedaços, em cubinhos aí a gosto. Se você quiser ralar um outro tipo de chocolate. Coloquei também aqui nozes, enfim, tudo que você está vendo aqui no vídeo. E aí fica a seu gosto. E para os apaixonados por Nutella, você pode colocar Nutella também nessa hora. Uma dica bem legal é você fazer umas bolinhas com a própria colherzinha, aquela pequenininha de cafezinho. Faça umas bolinhas, coloque no congelador e a hora que estiver bem congeladinho, bem firme. Aí você já coloca aí por cima do brownie que vai estar bem delicioso também. E a gente leva para assar e brownie tem aquele segredinho, né? Tudo depende da temperatura do forno, depende também do tamanho da sua forma. Então todo cuidado porque brownie bem gostoso é aquele bem úmido por dentro, meio molinho, que parece que está gru, mas não está. E aquela casquinha bem saborosa por cima. E os meus ficarão prontos em 15 minutos com o forno a 180 graus. E falando em coisa boa, deixa eu te contar uma novidade. A cia do sorveteiro está de cara nova e com um novo nome. Agora é Doce Festa. A loja foi toda ampliada e está cheinha de novidades. Ah, mas continua no mesmo endereço. Essas marmitinhas que a gente usa aqui para fazer o nosso brownie gourmet, você encontra lá. E encontra muitas variedades para a área da confeitaria, também para a sua festa ficar ainda mais alegre. Agora para tudo, dá uma olhadinha na delícia que ficou o nosso brownie. Eu em particular sou apaixonada por nozes e já fui logo provando esse que ficou tudo de bom. Exatamente como tem que ficar. Essa casquinha por cima e no meio essa cremosidade que olha só que maravilha. Ficou com vontade, foi? Então corre e prepare essa receita que é super fácil. Mas antes já deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo também. Se você for usar para lembrancinha de aniversário, aí coloca a tampinha sempre com o alumínio para baixo. Aqui em cima você pode colocar o tema da sua festa de aniversário. E se for para presentear, use criatividade, coloque um laço bem bonito, uma fita, uma colherzinha e saia espalhando doçura por aí. Olha só que graça que fica. Então prepare aí e saia presenteando quem você ama que isso é muito bom, vai deixar muita gente feliz, tá bom? Um excelente final de semana, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho